Ó, Paula, eu quero saber uma coisa, viu? Tô sabendo que hoje tem entrevistado aí no programa, né? Vai ter perguntas sobre carreira, sobre música, sobre muita coisa. Eu tô falando de quem, Paula Farias? Conta pra galera. Já vai começar esse momento entrevista com o querido... Ah, eu queria tá aí, viu? Vou ser bem sincero. Na hora da entrevista, eu queria tá aí pra entrevistar junto? Vai, Paula, quem é o convidado de hoje? Tu, Hictor, que já apareceu aí, né? Que eu tô sabendo. Emiliano, além de Tu, Hictor, já tem Simon aqui, ó. Chegou, já tá ao meu lado. Tá completando esse trio, tá? Mas daqui a pouco ele vai contar tudo, porque eu tô curiosa pra saber um pouco mais da história dele. Porque, ó, ele é um dos mais renomados da Paraíba, um dos jornalistas mais brilhantes, sempre atencioso com a gente. Então daqui a pouco eu vou falar com ele. Mas agora eu quero saber de lançamentos de Tu, Hictor, porque ele falou que há três meses lançou um álbum novo. Conta tudo pra gente, Tu, Hictor. Exatamente, Paula. Quase uns três meses atrás eu lancei o meu álbum, o meu primeiro álbum de estúdio de costas. Tá disponível em todas as plataformas. Daí eu trago uma pegada bem latina, algo bem dançante, com as letras bem explícitas também. Então tá aí nas plataformas. Olha, ele falou que tá aí, mas eu quero saber. Você compôs alguma música, além de cantor, você tem essa inspiração, esse dom de compor músicas? Porque é todo mundo que tem, né? Mas eu quero saber se você tem, se tem alguma diferente, algum ritmo diferente que você agora tá se aventurando. Exatamente. Como você falou, é bem difícil. Nem todas as pessoas conseguem compor. Eu gosto bastante de compor as minhas músicas. Por incrível que pareça, as músicas mais lentas, assim, geralmente quando eu tô um pouco mais triste. Essas do álbum foi quando eu tava num período mais agitado, assim, sabe? É um rolê bem longo esse álbum, porque é meio que uma continuação de umas histórias aí do passado. Então tem que parar pra explicar bem direitinho, entendeu? Desde a minha primeira música até agora, meio que tem uma continuação, sabe? Olha, ele explicando da composição. Não sabia ver se o seu lado é o compositor. Mas, Twictor, sabe quem tá curioso pra saber algumas coisas e quer fazer pergunta, Emiliano? Ele não perde nenhuma, até quando tá em Natal, ele quer saber tudo também. Pergunta aí, Emiliano, vai. Ó, Twictor, eu já acompanho o Twitter já faz um tempo, viu? A gente sempre troca aí algumas figurinhas. Já saiu muito lá no portal Popjampa. Já saiu muito aqui na Rede B também, né? Já teve entrevista, já teve participação. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o meio artístico em si, que é a relação da internet com os artistas independentes. se a internet facilitou os artistas terem esse espaço, né? Produzirem os seus trabalhos, fazerem lançamentos, porque antes era mais quem tinha gravadora. Como que é isso no seu caso, Twictor? Bom, vou dizer por mim. Eu sendo artista independente, eu não uso gravadora, não tenho esse costume de ir em alguma gravadora, gravar minhas músicas. Porque eu gosto de ter um toque meu, eu gosto de produzir minhas próprias músicas. Então, eu mesmo produzo. Eu produzo pelo próprio celular. Pra vocês terem ideia. Eu produzo pelo celular. Esse álbum eu fiz todo pelo celular. Gravei, editei, masterizei tudo. Fiz tudo pelo celular. E acho que... A internet, no meu caso, ajudou bastante a encontrar vários outros artistas independentes. Um deles que eu tenho bastante proximidade é Cássio Nunes, Clancy, Arquiza também, tem Luke também, tem vários outros também, espalhados aí pelo Brasil, que eu mantenho contato, que a gente também conversa sobre fazer uma música juntos por aí. Olha, será que ele tá aí agora com spoiler de feat vindo por aí? Eu quero saber tudo daqui a pouco. Eu quero saber de novidades do clipe Devorá. Me conta um pouco de como foi essa produção desse clipe. A gente quer saber detalhes. O clipe, ele teve a direção criativa, a direção de arte feita pelo meu namorado, Yuri Yokely. No momento que eu falei, quero fazer esse clipe, pensei na minha amiga Eduarda. Falei assim, vai ser ela que vai fazer o clipe junto comigo, né? Aí eu falei, vou chamar meu namorado pra ele fazer a direção criativa. A gente foi lá pros estudos da Uniesp. Inclusive, muito obrigado, a Uniesp, pela parceria. A gente foi lá, gravou, tudo direitinho. Pensei que não ia lançar o clipe, mas acabou que lancei. Foi a última coisa que eu fiz do lançamento depois do álbum. Foi o lançamento do clipe. Sabe o que eu achei interessante? Que seus amigos, seu namorado, todo mundo te apoia, né? Eu acho muito bonito isso. A família também, todo mundo investindo aí no seu sonho. Tá todo mundo aqui comigo, né? Me ajudando, me apoiando bastante. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por terem ter parte desse projeto, que é muito, muito especial, muito importante pra mim. Olha, Emiliano, eu quero saber se você tem alguma pergunta aqui pra tu ir. Então a gente tá comentando sobre o clipe dele. E ó, ele tem esse apoio da família, dos amigos. Ô, Twitter, me conta uma coisa. Eu sei que você já fez parceria com o seu namorado, mas você pretende fazer mais parcerias com outras pessoas? E eu vou aproveitar e já emendar uma segunda pergunta, tá? É sobre assédio, né? Porque vocês são um casal, querendo ou não, chama atenção, artistas acabam também chamando atenção. Rola muito assédio? Pessoas que às vezes passam da conta? Ou a galera respeita o casal? Então responde aí as duas pra mim. Olha, Emiliano, é... Sim. No caso, já aconteceu várias vezes desses assédios, né? Só que hoje em dia a gente prefere ficar mais uma vida low profile. Então... meio que isso cessou, né? E respondendo só a outra pergunta sobre se vem fit por aí com outras pessoas se eu tenho desejo. Sim, tenho vários desejos aí com alguns artistas em especial. Mas isso é pra algo futuro. Não quero dar spoiler. Não quero dar spoiler. E a gente quer que você pelo menos escute alguma coisa, uma novidade. Assim, eu sei que você falou de algumas pessoas que são referências pra você, mas além dos seus amigos, tem alguém que você se inspira, e gostaria de ter um fit, fazer uma participação. Eu tenho uma vontade muito grande. Um dia, quem sabe, eu admiro bastante e essa pessoa, essa artista é uma inspiração muito grande pra mim, que é Duda Beat. Um dia eu quero muito fazer esse fit com ela. E... Bom, eu vou fazer isso acontecer. Junto com a minha equipe, junto com os meus amigos. Um dia vai rolar esse fit aí. Ó, a gente tá aqui tossendo muito. Espero que aconteça. mas eu quero saber, você tá bem? Quer uma água? Quer ficar calmo? Porque é a hora que a gente gosta, é a hora do quadro. Alô, quem é que eu já te preparei, Twitter? Eu já te preparei. Tomar um golezinho de água aqui, porque... Fique bem relax. Eu quero que você tenha muita inspiração nesse momento, porque Saimon também não vai fugir, tá? Saimon vai participar. Eu quero saber se ele vai conseguir trolar alguém aí na sua lista de contatos, então já pense em mim. Ai, Jesus, tem isso, né? Tem alguém, tem alguém em mente já, já veio alguém em mente, já tô preparando ele também, do nosso lado à toa, agora a gente vai ter que atuar bem agora para as pessoas de casa. Mas, ó, vamos rodar a vinheta, porque o quadro vai começar. As palavras... As imagens... Amigo, eu queria perguntar para tu uma coisa sobre o meu álbum. Tá, deixa eu chegar em casa que eu tô descendo do ônibus, aí quando eu chegar eu dou um toque. Aí é a sua liga. Não pode não, agora não, né? Não, é só vou descer do ônibus agora. É porque eu recebi uma proposta muito importante. É, é, 10 minutinhos, nem 10 minutos é. 10 minutos, amigo? Não, nem 10 minutos é. É porque eu recebi uma proposta gravadora, mas eu tenho que fazer uma homenagem para o produtor. Tem que fazer uma homenagem? homenagem. Eu não consigo entender. É uma homenagem com um produtor e um cantor, amigo. Porque ele queria relançar meu álbum de costas. Aí, eu tô nessa dúvida muito, muito cruel, né? Porque eu penso em Yuri. eu não vou fazer isso. Não sei se tu já ouviu falar em Arquiza, uma drag daqui de uma pessoa, cantora. Também tem que ir. Nunca ouviu falar? É famosa, menino. Verificada e tudo. Vai dar uma palestra aqui amanhã. ela tem até um clipe no motel aqui, um clipe no motel aqui, um clipe no motel aqui, um clipe no motel aqui. Marcelo, eu sei que você estava na correria, ainda tentou aqui ajudar o Victor nessa trollagem, mas, ó, você se saiu bem. Obrigado, amigo. Obrigado. Fez bem, fez bem. Arrasou. Tá vendo, né? Foi bom. Sai, não tá vendo como é, né? Às vezes a pessoa tenta, tenta, não fica. Aí eu vou passar por isso também. Vai. É porque você já se prepara, né? Você se prepara. Tô pensando aqui já... Já tem alguém, né? Meu Deus do céu. Alguém meio que rende, que rende na chuva. É, a forma que vão me atender. O que é? Isso aí o dele. Tipo, o que é? Aquelas coisas que tem nada de amigo, sabe? Tem, não se preocupe não. Não se preocupe, vai ser legal. Agora, tu, Victor, você falou que estaria com medo desse quadro, não sei, não dá certo essa história que você ia inventar, mas deu super certo. Tudo fez sentido, assim, né? Diante do que tem aqui das palavras aleatórias, fez sentido. Ainda bem, porque muitas das coisas que tem eu já conhecia. Muito fácil. Ah, a produção foi boazinha. Obrigado, a produção. Muito obrigada. Matheus foi boazinha. Então, Victor, vamos falar um pouco do teu clipe. Vamos lá. O clipe devorar. Conta um pouco do como foi essa produção. A gente quer saber detalhes. Bom, como eu falei, né? Foi um parceiro com o estúdio da Uniesp. A gente foi pra lá, a gente amarrou bem o que ia acontecer. Meu namorado, ele fez a direção criativa do clipe. Aí eu chamei minha amiga, como eu falei, Eduarda. Aí teve meu amigo Marcelo, esse que a gente acabou de ligar pra ele. Aí teve também fotógrafo, Rian, o fotógrafo também que foi a minha cunhada. Foi um processo assim, eu queria algo mais sensual, algo mais focado na boca, Então você tinha uma ideia em mente. É, eu queria algo mais sensual, não queria algo mostrando muito o corpo. Mostro, mas eu queria algo mais sensual, algo mais focado na boca, por ser devorar, queria algo mais sensual na questão da boca, essas coisas assim. Olha, ele deu detalhes, mas a gente vai conferir um pouquinho, um trechinho do clipe, então roda. Olha, ele falou que é sensual, gostei, viu? Obrigado. Pessoal criativo, né? Twictor, quero agradecer demais sua participação hoje, foi muito divertido, viu? Você no quadro, arrasou muito. Então deixe suas redes sociais. Muito obrigado, Paula, eu que agradeço o convite. Gente, quem quiser me acompanhar, é só colocar arroba Twictor no Instagram, no YouTube também. Meu Twitter é arroba eu Twictor e TikTok eu Twictor também. Sigam lá. Maravilhoso, obrigado. Obrigada.